Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocas e mais um vídeo do canal. Agora eu vou falar sobre PM e a repercussão dos vídeos que eu fiz, né? Eu tenho que fazer e como o meu computador ainda está na UTI, bora ver o computador de novo. Olha lá, o paciente ainda está respirando por ajuda de aparelhos. Aqui o paciente, aqui ó, tá bem? Aqui o paciente. E aqui o suporte da UTI tecnológica para resgatar a alma do paciente porque o corpo morreu. Esse corpo aqui, morte encefálica, não serve mais para nada. A alma do paciente que está bem aqui, ela está ficando dentro do meu HD, dentro desse computador gamer. Que foi comprado pelo canal. Custou quase 8 mil reais esse PC game aqui, de última geração. Placa de vídeo de 8ª geração. Placa mãe de 8ª geração. Processador de 9ª geração, de 8ª geração também. E placa de vídeo também, ó, de 3 mil reais que eu consegui comprar numa promoção que tinha queimado. E também voltou a ser utilizado aqui comigo, né? Que é o meu suporte. E ele está fazendo aqui o resgate da alma desse corpo bem aqui que ele morreu. Esse HD aqui, tá certo? E aí nós conseguimos outro corpo, tipo os Vingadores, era de Ultron. Tá aqui, ó, um HD de 2 teras, pra resgatar a alma aqui, ó. Tudo do canal está aqui, certo? Então esse vídeo é pra falar sobre a repercussão dos vídeos da PM, que eu tenho que fazer o canal bom, 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 bom de novo. Porque os haters, que a galera, que eu chamei de os dedinhos, que tem aquela música da Eliana, todos os dedos, todos os dedos, não é isso? Música da Eliana. A galera vai hatear o canal, tudo bem. Inclusive eu peguei os haters aí, bem interessante. Mas, antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. Se esse canal tá merecendo um valeu, dê um valeuzinho bem aqui, uma sinetinha que você pode fazer uma contribuição para o canal, ou se você preferir, você pode fazer via Pix. Mas se você não puder, nem uma coisa, nem outra, você pode deixar o like ou deslike, comentar, compartilhar, se inscrever e o principal não pule as propagandas, porque assim você ajuda o canal na conquista do AdSense de 100 dólares, no mínimo, mensais que o canal consegue. E o canal é patrocinado pela plataforma Nova Concurso. Vamos lá, começar assim, olha, quantidade de comentários que eu peguei nesses vídeos, fora outros vídeos que não deu tempo de pegar os comentários, a gente vai trabalhando cada um deles aqui, dentro daquilo que eu entendo da T2. Como o meu material tá ali, eu não posso mostrar os vídeos, né, porque a minha narrativa, eu gosto de falar, mostrando os vídeos do governador e do Alame. Por enquanto, o que nós temos de expectativa e realidade do concurso da PM, que muitas pessoas mandam mensagem pra mim e tudo mais. Aqui é só respondendo os inscritos. A expectativa é chamar os 7 mil, essa é a expectativa, tá? E qual é a realidade? A realidade é que ele fez a T2, a T1, vai formar agora, vai ter o BALE, vai ter a formatura, agora em setembro. E qual é a realidade dos fatos? E só teve oficialmente a T2, com um valor de 253 mil reais, pra uma quantidade de alunos, segundo o boletim da PM, de 50 alunos. Então não é a T2 de muitos alunos, mas bastou essa publicação que os youtubers que vão na onda dessa segmentação, né, que eles estão hypando, né, galera gosta de youtubers que falam no hype deles, porque eles querem se sentir animados pra seguir. Tem muito canal que, nossa, faz vídeo todo dia, que vai dar certo, que vai dar certo, mas de fato, esse vídeo desses canais é desde o começo do ano, que vai dar certo, que vai dar certo, que antigamente, que em fevereiro ia sair, em maio ia sair, junho ia sair, agora estão falando que até as eleições, ou seja, não tem fim. Eu não, não trabalho com essas possibilidades, eu trabalho com o pé do chão. Se eles querem realmente a parte do governador chamar a galera, por que eles não oficializam logo? Não, fico naquela, naquele sapachado de catita, né, enfim, mas tem gente que gosta, e o canal aqui eu não vou seguir essa linha, vou seguir a linha da realidade. A realidade qual é? Que teve a T1, fizeram uma publicação oficial da T2, e podem chamar mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil? Podem, mas no momento não tem nada oficializado, é só como o vídeo do Alame. Vai ter muito da questão orçamentária, financeira, da previsão legal, do apoio e aprovação da Alep, são esses fatores. Mas, diante disso, eu não posso chegar aqui no canal e dizer que vai chamar, não. Pode chamar? Pode, mas para fazer isso, o governador, junto com uma série de variáveis, tem que condicionar para que chegue nesse ponto, e para isso tem que estar pressionando, né, via redes sociais, fazendo uma manifestação pacífica, para que o governador realmente se sensibilize e chame. Porque se não fizer nada, ele não vai fazer nada, ele não vai chamar, então, é nessa mobilização que pode ser que tenha alguma coisa. Mas, só pelo fato de eu falar que eu não estou na fé e na religião, da galera do movimento, o meu canal é desconsiderado? Tudo bem, né, fazer o que? Estamos aqui para isso. E olha só, aqui, é o primeiro post, que eu não consegui ter isso aqui, eu peguei do meu canal. Olha, eles vão chamar essa galera, então, a dúvida é, vai chamar do 44 até chegar no 30? O que que todo mundo está achando? Que vai até no máximo 40, esse é o máximo. Chegando aqui no 40, se você somar essa quantidade aqui, dá quase 3.700 caboclo. É, só você ver pela metade aqui, ó, chamaram 3.000 e pouco, aqui é 6.000, dá quase 3.700 caboclo. Vai chamar de novo uma T2, uma T3 igual a T1? Acho que não, acho que não, na minha opinião não. Mas pode chamar, Paulo, pode, pode chamar sim, claro. Depende do governador, da assembleia, da lei, da orçamento, da finança, enfim. Mas quem está no 44 tem mais chance? Tem. Quem está no 43 tem mais chance? Tem. No 42, 41, 40, aí é milagre. Aí é na base do milagre. Mas se chamar, show de bola, chamou, tranquilo. Mas outra coisa, qual é a grande situação dos concurseiros? É fazer o novo concurso ou chamar o excedente? Aí depende de onde você está. Você está no meio desses 3.700? Se você está no meio desses 3.700, qual a opinião de vocês? Chamar o excedente. Agora, se você está no meio dos mais de 40 mil que não passaram e querem ter uma nova oportunidade, qual será a opinião deles? Claro que é fazer o novo concurso. Quantas vagas tem aberto na PM? Segundo informações da galera do movimento, tem mais de 12 mil vagas. O governador poderia fazer um concurso para chamar 4 mil? Poderia. Seria top? Seria. E aquela história de, ah, economia do governo, não sei o que, e tal, tal, tal. Bom, isso aí é um princípio. Mas, pela legalidade, o governador já exauriu o que tinha. Isso pela legalidade. Ou seja, se ele quiser chamar, fazer um novo concurso, ele poderia? Poderia. Juridicamente poderia. Só que isso vai depender daquelas pessoas que estão nesse pedaço aqui, entrar na justiça para embargar, dizendo que são aprovados. Mas, a bem da verdade, que o edital é bem claro. Que só ia participar das outras etapas quem chegou até aqui. Porque esse era o limite do concurso. Quem chegou para cá, não. Teria que fazer um aditivo, teria que fazer uma interpretação, né? E um parecer da PGE. E parecer jurídico, para quem é da área, sabe que a gente pode fazer para tudo. Basta basear a fundamentação no princípio da economicidade, da razoabilidade, da proporcionalidade. E também, para quem é da área do direito, sabe que basta fazer um parecer dizendo que não. O governo já fez tudo o que estava no edital, porque ele só era obrigado a chamar até 2.400. Só que ele chamou a reserva do edital, ele chamou tudo. Porque se ele tivesse chamado até os 2.400, teria essa galera aqui. Essa galera teria um direito subjetivo de ser nomeada. Essa outra galera aqui não tem esse direito. Mas, isso é uma interpretação. Pode um juiz decidir do contrário? Pode. Agora, eu vou dizer que a galera que está aqui, claro que tem opção. Não. Eu vou dizer a realidade. Lembra que eu estou na expectativa e na realidade? A realidade qual é? A realidade que isso aqui tudo depende de interpretação do governador. Se ele quiser que a PGE faça um parecer dizendo que chame, ele vai chamar. Ele vai fundamentar a decisão dele em princípios. Agora, se ele também quiser não chamar essa galera, ele vai estar certo? Vai estar certo. Por quê? Porque no edital amarrou. Ele amarrou aqui, ó. Ele amarrou aqui, até aqui. O judiciário pode se meter nesse mérito administrativo? Não. Por quê? Porque ele não está cometendo nenhuma irregularidade. Ele não está. Agora, se ele tivesse chamado até o 400 e tivesse essa galera até 3 mil e pouco, aí estaria cometendo irregularidade. Por quê? Porque o edital deixou uma gordura. É a cláusula de barreira do edital. Agora, Paulo, e se o judiciário derrubar a cláusula de barreira? Ah, se ele derrubar a cláusula de barreira, aí tudo bem. Esse primeiro argumento que eu fiz morre por terra e aí ele pode chamar até o 30. Ou seja, ele pode chamar, tirando esses 3, mais 9 mil. Ele pode chamar? Pode. Tudo depende do puxadinho jurídico que ele vai utilizar na interpretação do parecer para dar legalidade ao ato dele. Tudo bem? Então, para quem quer retear, por favor, estuda. Aqui é uma opinião baseada em fatos e técnica jurídica. Agora, se não vai do teu gosto, não posso fazer nada porque eu não sou obrigado a te agradar. Eu sou obrigado a ter uma opinião baseada na razoabilidade e na técnica jurídica. Agora, se não te agrada, só posso dizer, não posso nem falar porque, enfim, vamos lá. E aqui, o pensamento egoísta de alguns que não querem ver a vitória. Olha, esse tipo de argumento tem muito no canal. A galera não consegue entender aqui. Não consegue. Então, esses argumentos são argumentos muito carregados na hostilidade e na péssima convivência democrática. Porque cada um tem a liberdade. Todo mundo no Brasil, na democracia, tem direito a opinião contrária. Eu acho muito triste que no debate, na troca de ideias, tem gente que realmente não quer que a pessoa tenha um pensamento diferente daquele pensamento que a pessoa quer que a pessoa tenha. É muito complicado. Mas, lembrando a todos os haters, principalmente alguns haters aqui. Eu vou continuar tendo a minha opinião, independentemente da sua. Assim como eu não posso obrigar você a ter a minha opinião, você não pode obrigar que eu tenha a sua. Porque vivemos numa democracia. O teu direito acaba quando começa o meu. E assim, vice-versa. Então, aprenda, leia. Se você quer ser agente público, você tem que ter urbanidade. Você tem que ter o espírito da democracia. O espírito da dialética. O espírito da diversidade. Porque sem diversidade você vive uma ditadura. Então, para com isso, tá? Aceita a opinião do outro com a devida vênia, é claro. Então, tá aqui. Esse tipo de pensamento é muito complicado. Porque tu imagina uma pessoa dessa na hora do debate. Ela tá com um fuzil na mão. Será que ela vai me dar um tiro? Só porque eu penso diferente? Não sei. Vamos torcer que essas pessoas aqui, que tenham raiva na hora de digitar as coisas, que elas tenham mais um pouco de parcimônia, um pouco mais de tranquilidade na hora de transmitir suas opiniões, sem ofender as pessoas, né? Vamos ser educados até na hora de responder aos nossos oponentes no debate jurídico e ideológico no plano das ideias. Na torcida, galera, é claro que vai torcer. Olha só. Você pode pensar o que você quiser. T2, T34. Não importa a sua opinião. Afinal de contas, você é só um YouTubezinho. Vocês estão entendendo o nível, cara? Olha o nível desse comentário dessa pessoa, cara. Sabe? É fora da realidade. A pessoa não sabe que é artigo 5º, siso 9 da Constituição. Só pode, fez a prova, não conseguiu a média, e aí chega com esse argumento de péssima categoria, um argumento não muito elegante, e dizendo aqui, ó, que eu sou o YouTubezinho, que só vê a derrota e o desânimo da galera que está na esperança. Como se fosse minha decisão, né? Eu estou apenas fazendo ilações baseadas em fatos. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, de boa. Eu não estou aqui para impor a opinião, mas a pessoa vem carregada, vem com dois pés no peito. Sem necessidade, né? Porque, na verdade, assim, essa pessoa deve estar frustrada, com certeza, e ela me vê apenas como uma válvula de escape para exortar toda a raiva que a pessoa tem. Mas, cara, não vai mudar o fato de você não ter passado. A culpa não é minha. A culpa é sua. Assim como eu não passei para delegado, a culpa é minha, não é de ninguém. E ponto final, não transfira a raiva que você tem da sua própria incompetência para terceiros. Assuma. Chama-se autorresponsabilidade. Faça uma resiliência, faça uma autocrítica, que no futuro você terá sucesso. Assim como eu também estou fazendo isso, para no futuro também ter sucesso. Numa aprovação do concurso público do carro que eu quero, que no caso é delegado. Tudo bem? E aí ele continua, né? Você não é nada. Ele queria, não é nada, né? Na hora de escrever, não tem influência política alguma. Sabe? É um desconexo, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca propaguei que eu tenha influência. Muito pelo contrário, eu falo que justamente eu não tenho isso. Não tenho informações de bastidores. Então, eu não posso falar. Então, eu falo com base na pura e simples realidade dos fatos. Sem emoções, sem relações e sem enganar ninguém. Quem assiste o meu canal sabe que eu não vou aqui dizer nada do que eu possa comprovar com informações oficiais. Agora, se a pessoa tem informação lá da boca do governador, e ele disse que vai chamar um dia. Eu não tenho essa informação, mesmo porque eu não tenho super poder. Eu não sou um X-Men, para me teletransportar e saber o que o cara está falando. Infelizmente, sou um mero mortal. Graças a Deus. Vamos lá. E o feminino? O feminino tem que pesquisar, galera do feminino que tem Instagram. Manda aí para mim para eu dar uma pesquisada, porque realmente eu não vi as meninas se manifestando igual os meninos. Na verdade, o próprio secretário fala que é uma T2, porque o subjúteo se faz parte da T1. Tá, tudo bem. Daquele diário oficial na T2, que é 253 mil, né? Foi dito que o que das eleições? Então, bora esperar. Concordo também. Bora esperar até as eleições. Cada um tem sua opinião, beleza? Beleza. Porém, sua opinião é sempre contra. Cara, aprenda a incentivar o sonho. Hoje tudo é possível. Olha só, tá vendo? Mais uma opinião que a pessoa realmente está frustrada e ela quer agarrar em tudo. Ela assiste vários canais que é possível, que é possível. Todo o seu direito. Mas eu não sou obrigado, gente, a alimentar ilações que, baseado nos fatos, não condizem com a realidade. O concurso foi ano passado. O governador já chamou até onde ele poderia chamar com base no edital, no vídeo que ele fala. Que meus dados estão ali, eu não posso refazer o vídeo aqui. Mas, se você acredita, acredite, tenha fé. Mas não fica obrigando outras pessoas a entrar numa religiosidade que ela não está afim. O meu ponto de vista, o meu posicionamento aqui do canal é esse. Se chamar legal, mas tem possibilidade de não chamar? Tem. Tem possibilidade de ser chamado? Também tem. Mas eu vou trabalhar naquilo que é tecnicamente viável. Que, por enquanto, é. O governo está só prometendo. Ele pode fazer uma manobra jurídica e autorizar, chamar mais 7 mil? Pode. Mas ele vai fazer? Não sei. E como é que eu vou chegar aqui e ficar falando que vai fazer vídeos infindáveis? Qual é a fonte que eu vou ter aqui pra dizer que o governador vai chamar 7 mil? Que fonte? Fé não é fonte, cara. Só o Arial 14. Tá bom? Realmente, somo T3. Acho muito impossível chamarem mais do que uma turma. Infelizmente, o mais viável será até o 42. Uma opinião de um inscrito. Legal. Tudo é possível. De 40 até 44, tem chance sim. Claro. Fé. Qual é a fonte? Fé. Tem chance. Eu tô nem aí pra você. Olha o nível, galera. E tu imagina isso com um fuzil na mão e a pessoa me abordando com esse nível de empatia. Empatia, esse nível de querer ajudar a sociedade, a luta do bem contra o mal. Se eu não tô aqui na decisão desse caboclo aqui, cara, pode ter certeza que a ponta do meu fuzil vai botar no teu, entendeu? Já pensaste em uma pessoa dessa na rua pra patrulhar a cidade? Que tipo de empatia vai ter? Viu o negro preto de bicicleta Renner? Aí vai ver que era um jovem aprendiz trabalhador. Paulo, tu tá exagerando. Não, mas a ideia é exagerar porque nós não podemos ter esse nível, sabe, de empatia. Mesmo que eu seja contra, eu não vou desejar mal ninguém. Em nenhum momento eu fiz um vídeo aqui dizendo, bem feito que não passou, bem feito que tá mendigando vaga, de político, baba ovo de saco de político, não teve competência de passar e fica puxando o saco. Nunca falei isso. Nunca. E nem vou falar. Por quê? Porque eu não quero falar nada pra alguém que eu não quero que falem pra mim. Porque eu também não passei. Eu poderia estar babando o ovo do Helder pra chamar até a minha pontuação. Não vou fazer isso. Por quê? Se a nota do edital é 7 e a nota de corte do concurso foi 7.6 e eu fiz 6.4, tô fora, cara, tô fora da realidade, vai estudar e depois volta aqui. E é isso que eu tô fazendo. Vou estudar, daqui a 4 anos vou estar lá de novo. E espero, se Deus quiser, com a ajuda do Senhor, com a graça de Deus, com o meu esforço, conseguir. Mas se eu não conseguir, o mundo não vai acabar por isso, não é mesmo? Não é por isso que eu vou desejar o mal pra ninguém. Tô nem aí pra você. A pessoa vem aqui e me assiste só pra dizer que eu sou lindo. Que masoquismo é esse? A pessoa não gosta do meu conteúdo e fica assistindo só pra ter esse prazer aqui. Só pra eu fazer o cortezinho da mensagem jogar aqui no vídeo. Será que é isso? Não sei. Vamos lá. Ainda tem pessoal que já reprovou. Verdade. Sinceramente, quero muito entrar. Tô na esperança, mas acho mesmo que seria mais vantagem fazer outro concurso. Afinal, teria mais vantagem ainda por cima de que estamos caminhando ao final do ano. Sim, concordo. Aqui é grande, ó. Entendo a sua opinião, esse é prudente ao dizer que está tudo aberto. Porém, acredito que no momento existe muito mais fatores favoráveis a T2 do que contra. Qualquer posicionamento adverso do governo teve passado. Tá, beleza. Essa aqui é grande, não vou nem ler. A cor é certa. A T2 vai ter. Sim. Ainda tem muitos candidatos que fizeram até 40. Sim, também concordo. Ninguém imaginou que a Amazônia é chamada de 8 mil. Verdade. Boa noite. Acabei de pensar uma coisa em relação a publicada T2. Pode ser que esse 250 mil seja para fazer as etapas. Pode ser também. Aqui, olha. Vão chamar muita gente. Só se o Estado não quiser mesmo. Mas que dá, dá. Verdade. Seu ponto de vista de 0 a 100 é chamar os 40. Cara, é difícil falar isso. Mas depende do governador. Tem grande chance de chamar. Mas depende de um posicionamento oficial. E não falar nada com o que ele quer chamar. Se chegar aqui até 40, são mais de 3.700 caboclo. E é como fica as meninas. Pode falar que eu preciso ser cético quando não existe nenhuma veracidade. É preciso também ser imparcial com as informações e acontecimentos. A galera só queria a produção de positividade. Mas é só a forma de analisar os fatos. Sim. Esse aqui é um posicionamento bem elegante. Educado. E respeita o meu posicionamento. Só isso. É a forma que eu tenho. Porque o resto aí do YouTube é só a gente fazendo vídeo diário. Pegando 2.000, 3.000 views. Cada vídeo o cara está faturando mais do que eu. Estava ganhando quase 700, 800 dólares em cima da tua fé. E tu nem está percebendo. Porque o cara só fala assim. Fazer um vídeo assim. Tenho fé, vai acontecer aí amanhã. Tenho fé, vai acontecer, temos esperança. Aí no outro dia. Tenho fé, vai acontecer. Uma semana inteira falando que tem fé que vai acontecer. Qual é a fonte? Não tem. Só fé. Mas nessa brincadeira das 7 semanas. Só esses 7 vídeos durante 7 semanas. O caboclo faz mais de 80 mil views. Nessa brincadeira ele tira quase 1.200 dólares. Aí tu multiplica por 5. Quanto que a pessoa fatura em cima da tua fé? Já deu certo? Claro, é fé. Faz o vídeo do oficiante. Eu não tenho informação, mas vou tentar. O ruim nesse momento é... 44, quase 90%. Queria que vão chamar até atacar. Agora vamos dessas vagas. E muitos vão tentar atrapalhar. Até porque já aconteceu, não entendi. O cara fala. Não entrar todo, não vai entrar ninguém. Será mesmo? Não sei. Irmão, você já viu a nova propaganda do apoio do Helder? O mesmo está dizendo que vai chamar mais de 6 mil. Ah, tá. Isso é verdade. Tomara que a gente chame mesmo. E faça outro concurso. Amém? Vai dar certo. Bora ver aqui. Paulo, acho que até 12 é mesmo, né? Porque todos os aprovados, todas as etapas do concurso. Sim, eu acho isso. O feminino foram 231 vagas. Se chamarem o mesmo quantitativo, serão 231 mais 50 por nota. A nota de corte foi 45, 46, 45, 44. Não lembro se a nota de corte foi 46, 47, 46. Eu acho que foi 47 das meninas. A última de 45 pontos estaria na posição 275. A primeira em 45 pontos era na posição 121. É, pode ser das meninas. 346 mais empatados com o direito certo de vaga, apenas 231. Isso se chamarem o mesmo quantitativo. Moro, ainda tem muita água para rolar. Sim, concordo. Falaram tanto que não tem nada. Olha aí, rapaz. O pessoal brigando comigo. Paulo, pelo que eu entendi, esse valor vai entrar na lua e tal, tal. Sim, entendi. Essa opinião mesmo. Chama a minha quantidade. Qual pontuação? Eu acho que até o 43 vai. Agora é 41. 42 até o 40, não sei realmente. Esse concurso da PMT é igual a novela SBT. Um tempo desse não vem para a cidade de ter 2. Agora fala até 3. É verdade. Eu apelei. Junior Ais disse que tem orçamento, sim. Mano, eu vi o vídeo do Douglas. Ele fala com o advogado e eu mesmo disse que o governo não tem que segurar o edital. Tipo, se ele quiser chamar 3 mil, ele não precisa convocar os empatados, pois o que está... Está com 40 pontos. O que você acha disso? Cara, o advogado pode falar o que ele quiser. Depende da administração pública. Quem decide não é advogado. Quem decide é a PGE com o governador. Porque para ele tomar a decisão, ele precisa estar tudo bonitinho. Senão ele vai acabar sendo punido pela lei de responsabilidade fiscal. Lei complementar 141. Ele não pode fazer isso. Por isso que ele tem que ter amarradinho. Porque senão, o TCE pode dizer para ele. Olha, tu chamou essa galera, mas no edital não previa e tu quebrou o orçamento. Isso é perigoso demais. A Dilma foi impeachment por causa da questão de orçamentária. Se o deputado falou que tem dinheiro em casa, chamar, mas tu me igual, tem que ter dinheiro, chamar. Mas deputado, a T1 gastou em média 70 milhões. Foi solicitado o custo da T2. Provavelmente será igual a T1. Se tiver disponível uns 100 milhões, eles vão chamar. É, se tiver essa grana de chão. Mas se não quiser, não vai chamar, né galera? Você não esquece do vídeo do Alame. Sim, não esqueça do vídeo do Alame. Pronto, gente. Está aí um vídeo resposta de todos os inscritos aqui do canal que retiaram e outros não. Só dois ou três. O resto tudo é conversa, opinião e tudo mais. E é assim que deve ser, tá? Democracia é isso. Eu falo, você responde e ninguém briga. É só diálogo, é só ideia dentro do plano abstrato. Se eu tiver errado, ok. Se vocês tiverem certo, ok. E ninguém vai brigar por causa disso. Nós somos adultos, civilizados e principalmente educados. Tá certo? Meu nome é Paulo, canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.